Mais de 10 pessoas que atuavam como flanelinhas na Feira Ripe, no centro do BH, foram presas neste domingo. Flanelinhas. A denúncia partiu dos frequentadores do evento. Acompanhe comigo. Viaturas chegavam a todo momento, trazendo os conduzidos que encheram a entrada da companhia na Rua da Bahia. A fiscalização apreendeu dezenas de baldes e galões usados para lavagem dos carros. A operação conjunta entre PM e Prefeitura partiu de denúncias de frequentadores da feira de artesanato. O problema é a quantidade que eles exigem, de 20, 30, 40 reais, e que obriga você a pagar, até te ameaçando de arranhar o carro, danificar o seu veículo, que não é conveniente. Querendo ou não, os flanelinhas tomam conta, né? Aí o espaço deles que é público, que se a população poder vir aproveitar mesmo a feira, eles deixam de vir por causa dos flanelinhas, sendo com medo. Muitas vezes é uma forma da pessoa estar conseguindo algum dinheiro para poder estar se alimentando. A gente também não pode julgar, né? Segundo os militares, os flanelinhas atuavam nas ruas do entorno da feira da Avenida Afonso Pena, no centro de BH. A PM afirma ainda que a maioria deles tem passagem por furtos, porte de arma, tráfico e até homicídio. Todo domingo era essa situação. Frequentador chegava, estacionava o seu veículo para poder ir até a feira e era surpreendido por indivíduos, cobrando aí cerca de 15, 20, 25 reais para estacionar em via pública. Então os motoristas se sentiam ameaçados, extorquidos. E por isso, nós estartamos essa operação com o apoio dos fiscais da prefeitura para verificar essa situação. De acordo com o representante da Regional Centro-Sul, 983 lavadores e guardadores de veículos estão cadastrados atualmente pela prefeitura. Os detidos são 15 homens e uma mulher que atuavam sem licença e vão responder por contravenção penal pelo exercício ilegal da profissão. Não ficarão presos por muito tempo, muito provavelmente assinarão um TCO e serão liberados. Esse é o procedimento legal, né? Então é isso que deve ser feito. Provavelmente vão desencandear outras operações como ela. Sim, a feira hippie agora vai ser um dos nossos focos mais incisivos quanto a essa questão de flaneirinhas, porque as denúncias foram várias e o nosso trabalho vai continuar nos próximos domingos. E a necessidade, e aí eu sou um dos caras que fura essa fila, de noticiar todo e qualquer crime ou contravenção penal que esteja acontecendo conosco, que nós venhamos a ser vítimas delas ou que nós estejamos cientes delas. Eu estava tomando café aqui hoje, aqui no Marroco, perto, e a menina chegou, viu, Jumar? Chegou duas jovens senhoritas no carro. A truculência que o cara mandava ela parar o carro não dava sequer a chance dela responder que não. Então, a truculência... Para quê? A quê? Para quê? Eu ainda falei assim, será que esse cara está brigando com ela para poder parar aqui? E a menina, não, peraí, eu vou nessa loja aqui. Não, você vai parar aqui. Uma truculência. O dono do restaurante saiu na porta, não, elas estão comigo. E não estavam nada. Eles entraram e ficaram protegidos. Então assim, não estamos falando dessa questão dos flanelinhos, eu quero o Rafael Martins comigo nisso. Mas um detalhe importante... Boa tarde, Rafa, tudo bem? Olá, Stalin, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Na virada do nosso bloco, damos parabéns ao América, tá? Pelo 106 anos de aniversário. Mas agora eu quero conversar com você o seguinte. Nós estamos vindo, Rafael Martins, uma sequência de episódios que a gente noticia o fato, mas a gente não consegue noticiar como foi a punição. Vou te dar o exemplo. Queima de ônibus em Belo Horizonte e na região metropolitana. Demos os fatos. Exato. Temos as punições? Não. Não, não temos. Não temos. Nem os responsáveis presos, né? Pessoas, fuga de presos na Nelson Hungria. Fuga de presos na Nelson... Incontestável o tema. Temos os responsáveis? Também não, Stalin. Não temos. Prisão de flanelinhas na metropolitana de BH. Temos o resultado dessas prisões? Tá aí o resultado, né? Eles foram presos, né? Os homens estão aí. E agora, punição para isso, a gente sabe que não tem, né, Stalin? Pois é. É isso que a gente fala sempre. Parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Madre Tereza de Calcutá, o Sofá que está aqui. Parabéns vocês tudo. Eu não tenho ninguém para escolher que eu escolho que eu vou falar bem ou vou falar mal, não. Eu não tenho, não. Eu assisto a matéria junto com você que está me assistindo agora, né? E quero fazer aqui uma ponderação, aproveitando a reboque desse assunto, quero fazer uma ponderação muito, muito importante. Alguns amigos me abordaram pelas redes sociais, pessoas que eu tenho o maior respeito, dizendo que um comentário que nós fizemos, eu e você, na semana passada acerca dos agentes penitenciários, quando falávamos da fuga na Nelson Hungria, né, que nós fizemos um comentário deixando a entender, Rafael Martins, de que eles poderiam estar colaborando com essas fugas. Então, eu quero deixar claro que naquela ocasião, naquele episódio, a frase que o Rafael Martins falou e eu endossei foi, espero que ao final nós não cheguemos à conclusão de que houve facilitação, né? Não é isso, Rafael? Exatamente, Stanley. Foi isso que nós dissemos naquela ocasião. Esperamos que não sejam, né, que não tenha relação nenhuma, conivência. É isso que nós dissemos, né? Agora, também, interpretação, cada um interpreta do jeito que melhor convém, né? É, nós aqui da TV Alterosa, sobretudo eu, eu sempre assisto a matéria e emito a opinião, se porventura você que está me assistindo agora, a minha, o Rafael, toda a minha equipe, se você vier com argumentos que alterem a minha percepção do que eu vi, eu não tenho a menor dificuldade em chegar e falar assim, ô meu Deus, vem cá, deixa eu corrigir isso aqui. Já fiz isso ao vivo, inclusive. Já fiz isso ao vivo. Já fiz isso corrigido pela minha diretora, pela direção da casa, pelo Ricardo Carline, pelo Luiz Eduardo, pelo Mário Neves, pelo menos o menino aqui, ó. Isso é grandeza, né, Stanley? Uai, gente, se eu começar a ficar muito fake aqui, vocês vão perceber que não sou eu só, né não, Rato? Claro, com certeza.